Em comemoração à Semana da Saúde, a Escola Municipal Isaías Pereira Galeno realizou ação conjunta entre Unidade Básica de Saúde e Comunidade. Esse projeto tem a parceria dos professores da nossa escola, juntamente com o pessoal da equipe de PSF, da comunidade, e o objetivo é transformar multiplicadores de informações a respeito da dengue. Então, em alusão à Semana da Saúde. O projeto foi elaborado pelos agentes de saúde com a supervisão da enfermeira Tamires de Alcântara e posto em prática pelas crianças do quinto ano. A gente tinha que desenvolver atividades na escola e por conta desse alto índice de dengue, de casos de dengue, também agora com a novidade da chikungunya, a gente optou em trabalhar esse tema. Com o intuito de prevenir a dengue e alertar contra os sinais e sintomas, os alunos criaram maquetes e fizeram apresentações. Maria Eduarda e Breno, alunos do quinto ano, falam da importância do projeto. Ensina a gente a tratar a nossa casa e de todo mundo, para poder a gente não pegar uma doença muito grave e não se contaminar. Compartilhar com as pessoas e ter atenção, proteger as casas, que quem está longe das casas pode pegar uma doença, uma afecção e ficar no hospital seis, seis meses. Graciane Machado conversou com nossa equipe e destacou a importância da integração entre unidade básica de saúde, escola e comunidade. A divulgação da informação em saúde, que hoje a comunidade necessita muito ser informada acerca das patologias que nós podemos prevenir com a parceria da comunidade. A parceria, a multiplicação de informações, para que nós possamos prevenir essas patologias na cidade de Parnaíba. Para esta mãe, as crianças são formadoras de opinião. Eles são o futuro do nosso país, né? Então, quando a gente faz essa ação com as crianças, elas transmitem isso em casa e até ações maiores vão acontecer, porque as crianças, por mais que a gente veja que elas são pequenas, mas em casa elas têm o poder de transmitir isso e fazer com que os pais também se conscientizem.